Hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. O blá-blá-blá de sempre, com direito a prosa, versos, rosas e discursos emocionantes, é de uma previsibilidade certa. Na prática, a violência continua. A falta de espaço apropriado, seja na política, no judiciário, nos cargos executivos de grandes companhias, estados e cidades, caminha a passos de tartaruga. A sociedade e o Estado machista é um osso duro de ruer. É evidente que se faz necessário ter uma data para lembrar que as injustiças precisam ser corrigidas. Olho no olho, o que não se pode admitir é que a trégua de um dia por ano, se é que existe mesmo um apaziguamento, seja motivo para esquecer o que acontece de ruim nos outros 364 dias por ano. Para lembrar um surrado bordão, que muitas vezes foi utilizado por razões indevidas, mas neste caso se torna preciso, a luta continua. Que o digam milhões de mulheres vítimas indefesas num país em que existem dois estupros por minuto.